Ai meu Deus! arrepira a volta ai meu eu também Mãe rola! já quaseنico ai cheie ai meu Deus Oi! Ai! Ui! Ai! 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 Meu Deus! Ai! Que isso! Ai! Ui! Ai! Meu Deus! Eu vou morrer hoje! Ai! Ai! A caçola foi pela limosta! Mirna! Chocolatã! Mirna! Ui! Você vai caçolar mesmo! Chega! Infeliz! Ai! Eu não posso agora não tia! Eu não canso! Não! Oh! Mirna! Tô aprendendo! Tô me cagando! Uma bosta na caçola infeliz! Ui! Que carne foi? Eu comi o quê? Meu Deus! Minha caçola tá na bosta! Mirna! Ah! Mirna! Sai! Tô me cagando! Tô me infeliz! Ai! Chega! Ui! Ui! Inferno! Fica com tudo assado! Ai! Ai! Meu Deus! Ai! O que foi que convenceu? Ai! Ui! Ui! Meu corpo é tudo assado! Senhor! Ai! Entra aí! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! Ui! Vaninha! Socorro! Não! Riki! Ui! Não! Ai! Eu preciso entrar! Tem condições agora! Tá aqui na rua! Ai! 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 Vaninha! Albra! Não! Não! Ai! 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 Vaninha! Ai! Ai! Bota a cheira livre! Espera aí! Ai! Não! Sai! Sai! Ai! 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 Meu Deus! Eu vou morrer! Ai! 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 Ai miserável, sai gota, tô cagando, peste Ai miserável Ai matoso, tá ocupadíssimo, eu não sei ter corrigido Fome Ai peste Ai peste Ai peste Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão